E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? É agora do Mais Que Um Jogo, um programa especial. Hoje um bate-papo aqui com o Virandinha. Fala aí, Virandinha, beleza? Vamos falar um pouco dessa sua ida aí do Brasil pra Inglaterra, né? E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do TBC e Cartão. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um spoiler. E falar sobre variedade é tudo que mulher gosta, né? Bom, os bastidores aqui do Cabinho Esportivo, hoje muito mais especial ainda. Bom, o Virandinha, primeiro jogador brasileiro a disputar o campeonato inglês. A gente, uma marca importante recentemente, Felipe Coutinho, né? Hoje, que é um cara absoluto na seleção brasileira, indispensável. Acho que, talvez, depois do Neymar, seria o cara ali. Cara. Ele é o brasileiro com maior número de gols já do campeonato inglês, apesar de estar jogando ainda, né? E eu completei, justamente, no final do mês passado, 30 anos da minha ida pra Nilcácio. Como é que surgiu essa saída? A ida foi uma situação que ficou cômoda, porque a pessoa que esteve ao meu lado, um grande amigo de São Paulo, palmeirense, jovem, naquela época, 22 anos de idade, Humberto Silva, meu querido irmão. E ele, através de uma amizade com a pessoa que ele conheceu morando na Inglaterra, né? Naqueles intercâmbios de universidades. Acabou que foi levando material, material meu, material, material. Foi chegando no Newcastle e quando eu fui jogar com a seleção brasileira em Wembley, em 87. Vai vendo aí, o cara da seleção brasileira tem mais aí desse jogo. Fiz, aí fiz o gol do Brasil, partamos em um a um, e o Nilcácio, que já estava interessado, viu o meu desempenho. Depois, no jogo contra a Escócia, a mesma coisa, joguei super bem. Fui eleito o melhor em campo nos dois jogos. E aí o Nilcácio bateu o martelo e eu fui pra Inglaterra sem ter empresário nenhum envolvido. Hoje em dia, receber as transferências é normal, né? Mas naquela época não era, né? Naquela época não, nunca tinha tido nenhuma, né? Nenhum brasileiro que tinha jogado na Inglaterra ainda. E foi legal, foi um tabu, né, que eu acabei quebrando com a minha vida pra lá. E como você foi lá recentemente, né? Como que é a sua chegada lá? O pessoal lembra de você? Ainda tem pessoal da época lá? O show do Nilcácio é ruim pra andar na rua, o pessoal para pra pedir autógrafo, pra tirar fotos. E o clube em si me dá toda a abertura, né? Eu estive lá o ano passado, fui homenageado no intervalo do jogo Nilcácio na Chester City. Com 55 mil pessoas no campo gritando o meu nome e cantando a musiquinha que tem com o meu nome, né? Como que é a musiquinha? Você lembra ou não? We've got my own dinner, he's not from Argentina, he's from Brazil, I'm fucking real. Por eu finalmente, né? É, eu finalmente, é um desculpinho. Super bacana essa musiquinha, eles criaram pra mim, justamente pela aquela rivalidade que existia entre Argentina e Inglaterra, por causa daquele gol de mão que o Maradona fez, né? Então eles costumavam contra a Inglaterra, e aí eles criaram essa musiquinha e ficou... Ele não vem da Argentina, mas ele é do Brasil. Ele não é da Argentina, ele é do Brasil e muito bom, né? Essa rincha de Inglaterra e Argentina sai até do futebol, ali das Malvinas, tudo. Foi legal. A Inglaterra pra mim foi algo fantástico. Até hoje, muita gente procura pra imprensa e do mundo todo procurando pra não ter uma transferência de brasileiro, principalmente quando vai pra Inglaterra. Não, não apenas transferência, quando qualquer evento que envolve o Brasil e a Inglaterra, eles me procuram. Esses dias mesmo eu dei uma entrevista muito grande pra uma revista chamada Corner, que eles têm um site na Inglaterra, às vezes quando são sites que me procuram. Então tá sempre a memória do Britânico, ela é muito ativa e muito próxima, né? Eles valorizam muito. Virou seu segundo time também lá. Foi. O Newcastle é meu time do coração da Europa. A gente vê que, claro, as cifras de Chelsea, de Arsenal, o Arsenal até menos do que City, do que United. Mas o Leicester foi campeão recentemente, com um investimento baixíssimo, né? Baixíssimo. Isso acontece, isso acontece como aconteceu lá no passado com o Nottingham Forest, que ganhou as três, a Tripsi-Coroa, ganhou a Liga, ganhou a Cobra na Inglaterra e ganhou a Champions League. Um time totalmente desconhecido, né? Do Brian Clough. O filho dele era o atacante, o Nigel Clough. Então é, futebol inglês é essa coisa bacana. É isso aí galera, hoje batemos um papo aqui então com o Mirandinha. Se você gostou aí, deixa o seu curtir aqui embaixo, pode mandar sua sugestão, seu comentário também. E se estiver pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e também dar o like aqui. Acione a notificação também para você receber o conteúdo em primeira mão. Não esqueça também que esse conteúdo e também os outros está lá no nosso blog, blog.bbci.com.br e também nas nossas redes sociais, o arroba bbci.tv.com.br está aqui embaixo. Pode curtir lá no Facebook, tem Instagram e também no YouTube. Valeu galera, a gente volta numa próxima. Até mais. Mirandinha. Valeu. Satisfação. Tchau, fui.